O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte, do governo federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou. Ele não faltou, tem melhorado os rendimentos e, por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol, então eu vou começar a jogar bola no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e, em seguida, vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso, para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencentes às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes, já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso e as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil, propriamente dito.